Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kramer e nesse episódio vou fazer um vídeo muito especial a pedido de uma seguidora. Então, e se você aí tem alguma dúvida, quer me pedir para gravar, sinta-se à vontade! Então, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? A sua dúvida, a sua questão, o seu vídeo que você quer para o próximo vídeo, ok? Bom, esse vídeo hoje eu vou gravar falando sobre podas, como manter as plantas podadas e em formato de bola, né? O arredondado, assim que nem esse, por exemplo, esse aqui está bem arredondinho, né? A partir do zero é um tanto, digamos, mais difícil, um processo mais lento. É difícil por isso, porque as plantinhas demoram a pegar essa forma, né? Então, desde pequenininha, tu vai ter que ter uma visão bastante intensa durante um período bastante grande. O que eu digo um período bastante grande? Essa bola não foi criada assim de um ano para o outro. Tem anos esse procedimento, né? Então, para que você vá acompanhando, por exemplo, isso aqui não tem poda nenhuma, né? Não tem formato de bola, mas eu já vou te dar uma noção de como você pode ir transformando ela em bola. Porque ela está totalmente, olha, fora do formato bola, né? Vou até virá-la um pouquinho aqui e mostrar. Aqui, por exemplo, vai servir de manutenção, né? Porque a bola já existe. Dá para ver. Está vendo onde eu boto as mãos aqui? Existe uma bola perfeita. Aqui, ó. Dá para ver? Essa bola perfeita. Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Podar os pequenininhos. Podar. E para que isso aconteça, que nem esse aqui, por exemplo. Esse aqui está bem certinho, mas teve um que ou cresceu demais ou estava escondidinho. E, às vezes, você pode utilizar qualquer tesoura, né? Tem vários tipos de podas, não é? E tem o podão também. Mas, para esse caso, que é tão pequenininho e delicado, essas aqui também dá para ser. Se você não tem nenhuma dessas tesouras, não se acanhe, não. Não se aflija. Você pode utilizar a tesoura comum de cozinha, de costura, né? Como queira. Claro que depois tem que lavar bem para ser, novamente, reutilizada. Esse caule, dessa buganvilha, eu não recomendo, não. Só quando os caules, esse aqui, quando fica muito taludo, também não recomendo. Venho para esse, que é um caulezinho bastante fininho e delicado. Aí, pode. Eu vou te demonstrar aqui, ó. Mal deu um estalinho, né? E podou, porque é delicado o galinho, é novo. Então, dá para podar, assim, bem facinho. Porque, praticamente, aqui é folha, ó. Tá? Onde começar a pegar galhos mais grossos, aí a gente troca de tesoura. Ó, esse aqui está bem facinho, olha. Ok? Deu para entender, né? Isso aqui está bem facinho, né? Com essa tesourinha, qualquer um pode fazer. Mas tenha cuidado, só os galhinhos bastante mole. Quando começa a surgir uns caules mais grosso, esse aqui até daria, mas eu não recomendo. Vai estragar a tua tesoura de cozinha ou de costura. Então, tem essa outra ou essa aqui também, que aí elas são mais apropriadas, ó. Tem uma mola. Esta aqui também, né? Muito encontrada em qualquer caso de ferragem, né? Floricultura, né? E aí, então, a gente vem com essa aqui, ó. Podendo, simplesmente, fazendo essa poda aqui. Mas, eu acho que quando a coisa é muito assim, eu já vou partir para outro, né? Então, eu vou te mostrar de pertinho como fica. Este é esse novo procedimento, que é com essa tesoura, né? Aí, eu acho mais fácil, ó. Porque tu vai alinhando assim, ó. É só olhar. Bota o olho na forma arredondada e vai alinhando, ó. Sem medo de ser feliz, como eu digo, né? É só alinhando. Que aí, se você acha que tem uma coisinha fora do lugar, vai passando a tesoura. Vai passando a tesoura. Não tenha medo. Eu também tinha. Era algo muito assim, parecia muito, muito difícil. Mas é só tu pegando na tesoura, colocando a mão na massa, que tu vai ver como é fácil. No momento que tu aprende a fazer essa poda, aí tu não quer mais fazer ou não pode, e tu tem como mandar alguém fazer, porque tu já sabe como é que é o procedimento, né? Pode ensinar alguém a podar também. Assim como eu também, eu nasci sabendo. Eu fui aprendendo na medida que foram surgindo as dúvidas, né? Eu ficava muito apreensiva. Como será que eu vou podar essa bolinha? É muito simples. É muito fácil. Basta você pegar na tesoura. E às vezes, quando menos a gente podar, aqui, vai enxergando a forma melhor e vai alinhando, ó. Cada vez tu aproxima melhor da forma que já tem. Ela já tem uma forma. Aqui é muito fácil manter essa forma. Agora, quando é de pequenininho, muito pequenininho, ó, esse aqui é um galhinho que secou, né? Aí a gente vai ter que tirar ele, pra não enfeiar mais o local, ó. Tá? Então, assim, ficou a bolinha bem feita. Tá bem redondinho? Tá, Liz? Eu vou mostrando, olha. Ó. Quando tu enxerga um ladinho que tá de esparelho, vai podando. E, meu, ó. Vai girando. E vai girando as imperfeições. Viu como é fácil? Sem medo de ser feliz, ó. Tá bem? Bom, agora eu vou te mostrar como você pode começar de uma forma que não tem forma redonda, ok? Agora aqui, então, ficou bem forma redondinha, que nem esse buchinho aqui também, que tá em forma de bonsai, né? Esse aqui vai pro jardim, vai pra um vaso, como você achar melhor. Agora eu vou te mostrar um buganville que não tem forma redondada. Que você pode começar a dar uma forma a ele. E não é de cara que vai acontecer essa forma hoje. Ela vai, que nem esse, por exemplo, aqui já existia essa forma de muitos anos. O produtor foi lá podando, 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 assim, que nem eu vou fazer aqui nesse buganville. E pra isso eu não vou utilizar essa aqui, e sim esta aqui. Porque esse aqui o caule é mais grosso e esse aqui é ideal pra esse tipo de caule mais duro, né? Então aqui, ó, por exemplo, pode observar, não tem uma forma arredondada. Mas se você quer, você consegue, olha, percebe a volta, olha bem sempre a volta toda. E existe uma forma aqui, que eu vou mostrar aqui, olha, existe uma forma aqui do meu olho, eu enxerguei isso. Você também pode enxergar, né? Então é simples, olha só, pega essa tesoura e vai cortando os caules extras, não é? Ó, aqui, por exemplo, ó, aqui, vai podando, né? Ó, aqui mais para baixo, aqui essa aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tem aqui o formatinho, é aqui que eu tô me baseando, né? Aqui eu vou pôr daqui, ó, e aqui também, certo? Ó, ok? Aqui parece que também precisa, eu vou cortar mais curto, bem curtinho. E aí eu encontrei uma certa, né? Um certo, uma certa bola. Vocês não acham? Não concordam? Concordam? Sim, né? Então, aí eu acredito que daqui para adiante não vai ser tão difícil. Aqui eu achei já que aqui de trás parece que ficou um pouco elevado essas folhas. Mas como é a primeira poda, eu acredito que eu possa deixar ela se desenvolver aqui, crescer, para ir fazendo as outras podas. E o bougainville é rápido, o bougainville vai se mostrando rapidamente os brotinhos. E se tu quiser dar uma incentivada aos brotinhos, dá para podar, sim, somente a folha desse que eu achei desajustado com o restante. Aqui, da mesma forma, está saindo. Aí eu pego qual? Essa tesoura ou até a de cozinha, porque a folha. Aí a folha, ó, tu pode colocar aqui, ó, que parece que eu entrei na forma. Um pouquinho mais. Não sei se tu enxerga daí. Dá para enxergar? Então, aí tu vai criando a tua forma. Aqui também, ó, parece que essa folha está saindo da forma. Então, eu corto. Então, é esse olhar que tu tem que ter. É esse olhar, assim, vai olhando carinhosamente para o modelo da tua planta, para o formato dela. Vai podando do teu olhar. Quer quadrada? Simples. Faça quadrada. Aqui nesse aqui é mais difícil. Mas se você quiser, aqui, ó, por exemplo, no buchinho, é muito simples, muito fácil. Poda aqui, poda aqui e poda aqui reto. Na linha reta. Entendeu? Aí fica bem quadradinho. É o do teu gosto. O teu olhar. Entendeu? Então, é bem importante você ter o seu olhar para acabar fazendo a poda, o modelo, a topearia que você quiser. Ok? Então, aqui hoje eu gravei esse vídeo com um pedido de uma seguidora que me pede. E se você quiser, fica muito à vontade. Eu vou ficar bem faceira. E te faço aqui o vídeo da tua sugestão. Estou aceitando sugestões. Deixa aqui embaixo nos comentários. E falando nos comentários, você também pode curtir lá, dar um like, compartilhar esse assunto com amigos que gostam de plantas e flores. É que assim, ah, também você pode se inscrever no meu canal, apertar lá no sininho. Tem um sininho lá, não é um clique assim, não. É, como é que é? Um sininho mesmo. É um sininho que vai ser notificado cada vídeo novo que eu postar aqui no meu canal. Assim você vai ser sempre avisada dos próximos vídeos ou avisado dos próximos vídeos que aqui toda quarta eu posto aqui às oito da noite, se não me engano. Não é mesmo isso? Ah, às oito horas da noite que a gente programa para você acompanhar todas as dicas que a gente dá aqui. Ok? Muito obrigada. Ah, tem outras novidades? Nós temos um site novinho em folha, o site, a página, o Instagram é Floricultura Flávia Kremer, certo? E em breve, em breve teremos página de vendas. E se você quiser, pode entrar também aqui embaixo na descrição. Eu vou te deixar dois links de dois cursos que já estão prontinhos e em breve teremos um sobre flores. Arranjos florais. Embaixo aqui tem como você pode fazer seu próprio jardim e também como você pode cuidar das suas plantas. Em casa, apartamento, escritório e todo e qualquer interior. Cuidar bem das suas plantas e flores dentro de interior. Ok? Agora sim foi dado todo o recado. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.